Em uma panela de fundo grosso de preferência, você vai colocar uma caixinha de leite condensado. Estou usando aquela caixinha de 395 gramas. Se você gosta de usar latinha, pode ser a latinha. Agora coloquei uma caixinha de creme de leite, aquela de 200 gramas, tá pessoal? Pode ser a latinha também. E agora eu vou dar uma misturadinha. Olhem que coisa mais querida. Tem latinha de creme de leite? Nunca vi. Sim, e é uma delícia, só que é bem mais caro. Ok? Agora você vai colocar 100 ml de suco natural de maracujá. André, eu passei esse suco na peneira, tá? Eu não bati no liquidificador com água. Ele tá puro aqui, tá? Então tu só bateu no liquidificador e depois peneirou. Não, não fiz isso. O que você fez então? Eu peguei e passei na peneira. Você cortou ele e botou na peneira? É, e passei e tirei só o suco na peneira. E o que fica na semente? Então você não conseguiu aproveitar. Vou aproveitar porque eu vou fazer suco de maracujá ou mousse de maracujá pro meu filho. Ah, tá, entendi. Ok? Olhem, tá aqui o creme, né? Olha o creme bonito. Ok? Agora, André, esse creme, ele vai ao fogo e eu vou mostrar pra vocês o ponto que ele tem que ficar. Ok. André, o fogo é alto, baixo, médio? Eu sempre começo todos os meus recheios em fogo alto, pra não demorar muito. Quando ele começa a borbulhar, aí eu baixo o fogo. Ou pra fogo médio ou pra fogo bem baixo. E já aproveita que você tá aqui e já se inscreve no canal também, né? Já, já se inscreve no canal. Já conhece o meu Instagram, tamo junto e misturados. Ô, André, André, tem outro lugar que você ensina a fazer recheio também, sabia? Afinal, aqui no YouTube, no seu novo curso online. Boa, André, bem lembrado. O pessoal quer fazer o curso online, tá bombando, não vou te enganar não. Tá bombando, hein, pessoal. Inclusive, essa semana aí, na verdade, ou já foi, é, já foi, quando sair esse vídeo já vai ter saído, o sorteio da batedeira planetária pra quem comprou o curso online. Show de bola. Veja a consistência que está, André. Tá bem líquido. Tá líquido, né? Ó. Agora, eu hidratei aqui, ó. Olha só. Em meia xícara de água fria, eu hidratei 6 gramas de gelatina incolor. André, quanto é 6 gramas? São 3 colheres de sopa. Ok. Ok? Mas depois você esquentou a água, não, a água fria. Água fria. E agora ela vai derreter aqui, ó. Agora você vai mexer bem pra essa gelatina derreter e está pronto. Lembrando que ela tem que derreter bem, né? Pra não ficar aquelas bolinhas de gelatina. Não pode ter os grumos, isso mesmo. Olha. Agora eu vou passar ele pra uma tigelinha e vou deixar ele esfriar, tá? Em temperatura ambiente. E depois eu vou colocar ele uma meia horinha na geladeira. André, enquanto eu vou deixar esfriar, na verdade é um mousse esse recheio, né? Eu pensei, é um mousse cozido. Aí eu tive uma ideia. Sabe aquela receita? A receita que mudou minha vida, que faz muito sucesso, que é o 3 leites? Pensei, o que será que vai acontecer se eu pegar aquela receita e misturar um pouquinho de suco de maracujá? Pra não ir à gelatina. Então o que eu fiz? Eu já deixei pronto. Ó, não tá frio. Ele tá molinho ainda, porque eu fiz agora há pouco. Ele tá morno. Ó. Na verdade ele tá morno pra frio. Tá? E agora eu vou misturar maracujá pra ver o que que acontece. E depois eu vou te dizer o resultado. Observe, gente. Olha como tá duro o ponto, tá? Isso que ele tá meio morninho ainda. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais duro ainda, ó. Ok? Agora, aos poucos, você vai colocando o suco de maracujá concentrado, tá? Aqui tem 100 ml, mas a quantidade, você que vai ver quanto vai colocar. Porque você não pode perder o ponto do recheio. Você vai mexendo aos poucos. Agora nós vamos testar outra coisa, tá, André? Ó, mas olha a importância. Olha a consistência do meu recheio. Percebeu que ele tá cremoso? Pronto pra ir pro bolo? Olha. Eu vou deixar ele numa consistência assim. E agora, André, eu vou colocar uma colher daquele suco bem famoso de maracujá. Ó. Em pó. Em pó. E agora eu vou misturar. Você precisa botar um litro de água pra fazer. Exatamente. André, por que você resolveu colocar só uma colher? É porque eu vou testando pra não deixar muito cítrico, né? Porque tem gente que exagera no pó e fica aquele, sabe, que dá até uma dor no queixo quando você come o negócio de maracujá. Pronto. Ó. Você vai testar quanto de pó. Não é colocar tudo de uma vez. Testa aos poucos, olha. Olha que bonito. E vai misturando. Tem que misturar bem, tá, André? Ó. Isso, na real, é como se você quisesse colocar uma essência de maracujá, só que sendo pó. Exatamente. Pessoal, esse é aquele que eu cozinhei, o leite condensado, o creme de leite. E os 100ml de suco concentrado de maracujá. Ficou meia hora na geladeira. E a gelatina. E a gelatina, 6 gramas de gelatina. Preciso dizer que não deu bom? Mas mesmo assim, pra desencargo, vou fazer um bolinho de pote e vou deixar esfriar 6 horas pra ver o que acontece. Faz mais baixa essa colher, André, pro pessoal conseguir ver. Isso. Tá bem líquido, ó. Bem líquido, pessoal. Tá. André, mas aí o pessoal joga fora? Não. Olha o que eu vou fazer. Vou usar um pouquinho pra bolo de pote. Mas tão líquido assim, se dá pra usar no bolo de pote? Vou testar, vou testar. Agora, olhem. Untei a minha forma. Vou fazer um pudim. Pronto, falei. Não vou perder. Só dessas. Olha lá. Vê se não é coisa mais querida da mãe. Não tá barato os ingredientes pra você ficar jogando fora, né, gente? Também não sou bobo. Vou testar o negócio, mas vou reutilizar depois. Lembrando, tá? Vou reutilizar de novo. Aqui tem 6 gramas de gelatina incolor. Vai ficar um mousse só de leite condensado, que é um pouco cozido. Não é aquele só batido na batedeira. Ele vai ficar tipo um pudim, na real, né? Vai ficar um pudimzinho de maracujá. Tem 6 gramas, tá? Vou mostrar o que que acontece quando o ser humano bota 12 gramas. Olha aqui. Duro, mas lindo. É porque isso aí foi num teste que nós fizemos antes. Não deu certo e tu tacou um monte de gelatina pra ver se salvava, né? Exatamente. Vou mostrar, tá? Olha. Meu pai se dá na cabeça mata, mas é gostoso. Olha lá. Olha lá. Deixa parado, pessoal. Deixa eu me abaixar aqui que eu quero mostrar a coisa. Não é. Esse é um negócio bom. Esse aqui tem... É leite em pó. Muito bom. Mas ficou muito duro, tá? Agora vamos pro próximo? Agora, este recheio aqui, gente, ó... É o recheio 3 leites. Aí quando ele... Que eu faço num ponto mais duro. E quando ele tava esfriando, aí eu coloquei o suco de maracujá concentrado. Coloquei 50 ml somente pra não perder a consistência. E ele ficou perfeito pra montar o meu bolo. Então, com essa textura aí, dá pra me colocar num bolo. Dá. Não vai perguntar onde é que aprende fazer esse recheio 3 leites? Eu não. Tô pra quebrar as pernas dela. Onde que você aprende? Aqui no canal. Chama-se o recheio que mudou a minha vida, tá? Eu ensino a fazer o 3 leites. Depois é só acrescentar. Deixar ele mais duro e acrescentar o suco. O suco do maracujá. Esse aqui, André, é aquele que eu peguei de novo o 3 leites, mas não usei suco natural. Esse aqui, ó, eu tô usando tang sabor maracujá. Lembra que eu coloquei só uma colher? Olha a consistência. Ó, isso que ele tá em temperatura ambiente, tá, André? Ele não tá gelado. Gente, tome cuidado em recheio que você gela antes de colocar no bolo. Porque ele pode enganar, porque quando ele vai, o recheio que não tá no ponto, e ele dá a sensação de que tá duro porque tá gelado, quando ele vai na mesa do cliente e esquenta, aí ele mostra que ele não tá no ponto e ele sai do bolo. Então tome muito cuidado com isso, tá? Agora vamos falar de sabor? Agora, meu bem, vamos ao teste do sabor. Você pediu pra nós testar, nós testamos. Você pediu pra nós ensinar, nós ensinamos. Esse aqui não vai ser pra recheio, não gostei da consistência. Que é o que vai 6 gramas de gelatina, leite condensado e creme de leite, não vai gema de ovo. Certo? Lembra dele? Vamos ver o sabor agora. Hum, pra pudim, perfeito. Pra bolo, não certo, tá? Agora, este aqui é o que foi o 3 leite, tá? Num ponto não muito duro, mas tem o suquinho, aquele bem famoso que é o suco. Tá bom? Tem aquele suco e agora eu vou testar. Cózinho, né? Hum, pra quem gosta de maracujá, este aqui está perfeito. Este aqui fica maravilhoso pra fazer trufa e ovo de colher. Ah, Páscoa chegando? Perfeito pra ovo de colher. Faz um 3 leites, não precisa ser um ponto muito duro, e coloca o pozinho. Ó, cheguei a ficar... vou até me laver, meu carinho, vou ficar até louca. Ok? Este aqui é aquele que foi feito... Com suco. Com suco. Eu tô meio louco hoje. Ai, não gostei, André, de novo. Porque eu lambi meu braço. É mau isso? Eu achei que ficou super divertido, né, na verdade. É? Então tá. Então vamos voltar. Vamos lá. Segue daqui. Tá. Este aqui, pessoal, é aquele que foi o 3 leites, e eu deixei ele num ponto bem duro, tá? E agora coloquei a fruta, o suco concentrado de maracujá. Não comprei aquele que vem pronto. Comprei o maracujá, passei na peneira, tá? Fui no céu e gostei. Eu, como não gosto de maracujá, esse pra mim tá suave. Lembra maracujá. Perfeito também pra recheio de bolo a consistência, tá? E esse aqui, André? Esse aqui, ó, é o mesmo que esse aqui. A única diferença é que eu coloquei um pouco mais de suco e deixei ele no ponto pra bolo de pote. Tá vendo que ele não tá tão líquido, mas também não tá duro, ó. Sim, ele tá mais líquido que o anterior, né? É. Mas não tá tão líquido. Pra bolo de pote. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora, mas isso é bem sério. Tome cuidado com receitas de recheios que você vê na internet. Aonde o recheio vai pra geladeira. Por quê? Todas essas amostras aqui, nenhum deles está gelado. Todos eles estão em temperatura ambiente. O que que acontece? Se eu colocar isso aqui num bolo, botar ele na geladeira, ele foi pra mesa do aniversário e esquentou, eu sei que ele não vai derreter porque ele já tá num ponto bom. Agora, quando você coloca na geladeira uma coisa que não tá no ponto certo, e ele dá a falsa impressão que tá bom porque tá gelado, se ele ficar muitas horas na mesa do seu cliente, aonde o lugar é muito quente, ele vai vazar do bolo. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso.